A próxima chama-se à minha maneira Vamos lá ver se conseguimos tocar A qualquer dia, a qualquer hora Vou escoirar para sempre Mas entretanto, enquanto tu duras Tu pões-me tão quente Já sei que hei de herder na tua fogueira Mas será sempre, sempre a minha maneira E as forças que me empurram E os morros que me esmorram Só me farão lutar Amina, manaya Amina, manaya Amina, manaya Por esta estrada Por este caminho A noite De sempre De queda em queda Passo a passo Andando Para a frente Já sei que hei de herder na tua fogueira Mas será sempre, sempre a minha maneira E as forças que me empurram E os morros que me esmorram Só me farão lutar Amina, manaya Amina, manaya Amina, manaya Amina, manaya Amina, manaya Amina, manaya A minha maneira 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 A melhor banda do rock and roll do Portugal Samba de Botapé Nós de Belém e Espírito só temos um prazer A sermos diferentes dos outros todos A sermos diferentes dos outros